E o dragão no Coringa e chega a peso Me dissipo com fumaça e o vento levou Verso mais duro que o concreto dessa fundação Olhando o mundo sempre em outro ponto de visão Logística lírica, soltando as tripas Fazendo no escuro porque a luz falsa Me obriga lendo os termos que essa nova moda aplica em mim E só por isso eu não tô nela, tô apertando o T-Green Observado, camuflado, suave no passo Se fingindo de morto, sussurrando baixo Versos que preenchem cada crânio Ou que o meu dedo do meio pras regras do jogo Jogada bom nunca fica desmarcado Se deixa faz estrago, por isso que é lembrado Sempre entra em campo do lado errado Pra deixar equilibrado Não liga pro troco que é disputado Se enquadra eu quebro as regras do cenário Ou seja alienado Ou rasgue os termos dos contratos O rasgue os termos dos contratos O rasgue os termos dos contratos Levando de fora, calibrando a miradeira Lapidando a mim mesmo, pra alguns é só ir Eu ir desse bobo bobo, não vale meu esforço Se eu puxo na madrugada, sozinho de novo Aos incomplitidos, sempre focados Minha letra mais letal que coloca fazendo o estrago Rimando baixo, pensando raro, sem ter contato Meu chip já faz tempo que foi bloqueado Eu vim mais pesado que um tanque, eu tô em erupção Cagando esses versos, que eu nem sei de onde saiu a inspiração Gata, sei que cê me ama, porque eu ando desplogado Tanto gifritou minha mente, agora eu faço o que faço Rises, the abominable doctor finds The most deadly master E eu sou viciado em tanta coisa, então não me enxergue de exemplo Bebo pinga pra caralho, fumo mais se tô bebendo Que se foda esse discurso, que se foda o parlamento Que se foda o sistema e pau no cu desse cara Tá undergrado, é só pra louco, por isso cê não tá entendendo Eu leio tanta moda, serve de perda de tempo Aqui no esgoto nós faz arte, é feita pela recifagem Minha city tá na lista das vergonha dos prefeitos Vai abaixar sua bola aqui no Santa, cê não late O que acontece com a gente, por uma simples tatuagem Há muito tempo eu observo a merda desse pão em cima Sempre escuro no meu flow, assim eu queimo Eu sou exclusivo, me desculpa te frustrar Mas não vim pra te agradar A arte vem pra incomodar esse som Nem vai rapar, mas que se foda Outro rolê fingindo a vida boa E tomando um par de sincero e trovando a noite toda Onde é que a gente tá, os manos chegaram E já trouxeram da garrafa Meia noite eu tô na praça, só rindo dessa desgraça Sem medo de ameaça, mas zerando o gol E não rotula minha arte, só respeita minha viagem Missão trópico atípico, burlando essa miragem Mr. Robot e esse tudo tá logo Tipo sem fazer script E foda-se o figurino Mas tamo aqui, tamo ali, tamo assim É tipo assim Mas tamo aqui, tamo ali, tamo assim É tipo assim E é isso mesmo E olofotes, camarins Eu tudo trago no meu green Sem mentira, não estresse Fala, fala, me esquece Sempre fujo dessas parties Sempre alcoolizado em bares Sempre atormentando as partes E esses players são mirados E há muito tempo eu ando sem te dar notícia Longe de qualquer treta Sarando minhas feridas E um inscrito feroz na pista Atropelando a moda Desprendido dessas dívidas Descontrole emocional Faria mal pra um mortal Consumismo nos consome Consumidores de cal Se alimente dessa vez do seu final Revolucione o game Não seja outro viral E ainda sinto o peso Cada rima afia Tô explorando esgoto Submundo me inspira Corrida entre cegos Quem não vê também não espia Dialogo entre mudos Quem não canta não petisca E só reage a quem já chegou até lá em cima Palmo de quem fica só reenquadrando nossas imãs Não busco um prêmio tosco Sem ser sincero nas linhas Camaleões te cercam Só por causa da faminha Para a paz Como eu não meizes Um mundo puedo tirar Acho que com você Mas não esqueça Não tem� hemen Tchau, tchau. Tchau, tchau.